Olá, você que acompanha as redes sociais da Onda Oeste Multiplataforma. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, nós estamos aqui na centésima décima companhia da Polícia Militar de Piuí para conversar com o Sargento Marcelino, da Polícia Militar de Meio Ambiente e que ele vai nos dizer algumas ações que a Polícia Militar está realizando neste dia. Não é isso, Sargento? Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade aí, vocês da Rádio 100,3 e dos ouvintes também. E hoje é um dia muito importante para a gente ter um momento de reflexão sobre o meio ambiente e a gente lembrar aí do cuidado do nosso planeta, não somente da nossa comunidade aqui, como a gente está vendo aí o que está acontecendo no mundo todo. Nessa data de hoje, a gente já esteve na cidade de Capitólio, distribuindo mudas de árvores e falando com as pessoas sobre esse manejo, essa questão social da pessoa ter essa oportunidade de estar plantando uma árvore, evitando aí essas práticas que eu disse, evitando aí jogar lixos no esgoto e a gente está aí com a semana toda pela frente. E o Dia Mundial do Meio Ambiente ganha ainda mais importância em 2024, especialmente pela catástrofe climática que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, só lembrando, a gente está com uma equipe nossa lá no Rio Grande do Sul fazendo um trabalho muito bacana de apoio a nossos irmãos de estado e a gente está tentando sempre estar trabalhando nessa questão social também. Porque a sustentabilidade não é só a pessoa evitar jogar um lixo no chão, a pessoa também tem que pensar no futuro do meio ambiente, na questão de plantios e preservação também da gente, nossos municiais, nossos rios, pagoas, né? As ações durante a semana serão composta pela Operação da Semana do Meio Ambiente, que vai até a próxima sexta-feira, dia 7, e também pela Operação Curupira, que será até o próximo domingo, dia 9. Essa semana vai ser uma semana que vão ser desencadeadas várias ações educacionais de conscientização ambiental. E também temos a Operação Curupira, que será uma operação que iniciará hoje, até o dia 9, que trará aí operações de repressão e prevenção também a questões ambientais, né? A gente está aí adotando práticas sustentáveis do dia a dia, para poder a gente ter essa conscientização. E também o futuro mais verde sustentável para a nossa cidade, né? Essa operação que eu disse, a Curupira, ela vai ser utilizada em cerca de 900 policiais militares do meio ambiente. Utilização de drones, né? Utilização aí de monitoramento aí remoto, né? E também palestras, né? E outras ações. Na Operação Curupira, especificamente, será repreendido também os crimes na área rural, né? Como homicídios, roubos, enfim. Exatamente isso. Inclusive, a população, às vezes, confunde a polícia ostensiva, né? A diferença de nós, do meio ambiente, é que nós trabalhamos com um item a mais, né? Que é essa questão ambiental. Mas nós fazemos todo o trabalho também de prevenção dos crimes, igual você mesmo acabou de falar. Ações de conscientização, ela se torna muito importante, né? A Polícia Militar tem algumas ações, por exemplo, em escolas, com crianças. Vocês irão trabalhar isso também ou não? Nós fazemos um trabalho aqui no nosso município, é o Progeia. Ele é um trabalho que é voltado para crianças de quarta série, né? E tem um militar que ele é voltado para essa atividade. A gente está fazendo alguns trabalhos para essas crianças levarem para suas residências, né? Para seus pais. E ambientalmente falando, a gente tem também as revistas prós ambiental, que a gente, a Polícia Militar de Meio Ambiente, ela pratica esse ato de estar sempre mostrando para a população o que é importante na questão ambiental, né? Então, Sargento Marcelino, muito obrigado pelas suas informações e uma boa operação aí para a Polícia Militar de Meio Ambiente. Muito obrigado. A gente está sempre disponível aí no telefone 190 e 181 para qualquer denúncia, caso eventualmente acontecer algum crime ambiental. A gente está pronto para poder atender vocês. Polícia Militar de Minas Gerais, compromisso com a segurança. Polícia Militar de Meio Ambiente Polícia Militar de Meio Ambiente